Olá pessoal tudo bem? Hoje veio mostrar para vocês do jeito que eu faço o meu estrogonofe eu já piquei o frango aqui já deixei na água com um pouco de vidagre e vou deixar ferventar um pouco esse frango aqui pronto já ferventou eu joguei a água fora lavei a panela e agora eu vou colocar um pouquinho de azeite na panela eu uso esse azeite aqui vou colocar o frango aqui dentro já picadinho e já ferventado agora eu vou deixar ele dar uma fritada e vou mostrando aí para vocês olha ele está fritando o frango estou fazendo um arrozinho aqui que é meu arrozinho do jeito que eu faço com cenoura e açafrão vou colocar a água e vou deixar ferver aqui até ficar bom meu arroz enquanto isso meu estrogonofe está fritando aqui vou colocar o tempero do jeito que eu faço que é o de açafrão que já tem aí no canal na playlist de temperos vou colocar pimenta do reino vou colocar um pouquinho de colorau e um pouquinho de pimenta calabresa prontinho agora eu vou mexer tudo isso daqui já mexi vou tacar a cebola aqui dentro a cebola eu cortei assim meio grossa que eu gosto para a gente em casa a gente não liga para o tamanho de cebola e vou colocar aqui um dentinho de água já tudo picado aqui mexido vou deixar ele cozinhar mais um pouquinho a cebola prontinho agora eu vou colocar aqui uma massa de tomate e vou colocar um pouquinho mais de água porque essa massa era um pouco ela é extrato então eu coloco um pouquinho mais de água pronto já está fervendo aqui já reduzi um pouco ferveu bem agora eu vou colocar o creme de leite eu vou dar uma mexida e já desligo o fogo porque eu não gosto de cozinhar o creme de leite essa foi a receita de hoje o estrogonofe do jeito que eu faço espero que vocês gostem curte compartilha se inscreva você que não é inscrito ativa o sininho de notificações para toda vez que eu ou a andréia fizer um vídeo você ser notificado aí tá bom pessoal obrigado a vocês que assistiram um beijo no coração olha que delícia de estrogonofe pessoal meu arrozinho também já está pronto e agora eu vou almoçar obrigado a vocês que assistiram um beijo no coração fique com deus e eu fui as suas atitudes e aí e aí e aí e aí e aí E aí